Posso chamar o conjunto dos itens de 7 a 12, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que o inteiro teor da decisão, incluindo o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Primeiro, indago dos diretores ou de algum interessado, se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens de nº 7 a 12. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa quinta reunião pública ordinária da diretoria. Reunião do doutor Jurosa, que só ele relatou. Bom dia a todos.